Música Curtindo uma tarde de sol no Rio Grande Bora, Dido, voltar para o chalé Vamos voltar para o chalé, gente Olha o rio como encheu Que sombra maravilhosa, gente Pura natureza Vamos lá descer Aliás, vamos subir agora para o chalé O Fred vai trocando, trocando, não é, Dido? O Fred vazou, rapaz Meu filho Ele quer tomar banho de rio, não Não quis não, rapaz Esse aqui é o lugar dos pescadores É, aqui é para pescar, pessoal Olha a garçobrança lá, carçã também É, tem um monte de patinha ali Esse lado aqui, gente É onde que os pescadores Vêm pescar Depois tem o outro lado ali Que é a prainha Uma prainha maravilhosa Na cidade de Índia Poranga Agora vamos subir para o chalé Bora, gente Vamos para o chalé Vamos preparar o mini churrasco E ele está lá na casa, Diego Ele quis essa corrida, não Não, ele vazou Ele está lá, já vi ele lá Ele fala assim Eu vou tomar banho de rio, nada Aqui está muito sol quente Ele é patricinho É Os meninos da pecuária Os meninos da pecuária Não gosta de tomar sol, não Ai, ai, ai Olha, seu elho Olha Olha Será que me pareceu aqui O cacau que fala, né? É, mas nem Eu sei que não é Mas não parece Parece Frederico vazou para a sombra Rapaz Ele não quis ficar no meio do mato, não Pessoal, ó Aqui é a prainha de Índia Poranga Gente, ó Está passando aí por uma reforma Aqui fica o chalé, né, Dona Injel? Nossa, gente Aqui é bem bacana Aqui tem bastante chalé Você que quer pousar Vem com a família Passar dois dias aqui Aqui tem muito chalé Pegamos o número um E também tem quiosque, viu? É R$ 90,00 a diário É um lugar simples, viu, gente? Mas a gente gosta disso, ó O rio está lá embaixo, ó Rio grande Ótimo para quem gosta de pescar A gente não A gente gosta disso, ó Vim com os cachorrinhos Esse chalé número 7 também é bacana Muito bom, é Esse é ótimo É Está vendo? Tem Esse é ótimo Esse daqui é muito bacana também É E aí você põe a cadeira ali na sombra E segue O Fred não aguentou o baque, não, Dona Injel O negócio dele é ar-condicionado Ele não quer descer pro rio, não Não quer, não E está calor, gente Está calor Olha que calor maravilhoso Deve estar batendo quase uns R$ 29,00 a R$ 30,00 Olha esse céu azul É isso daí, pessoal Lá embaixo tem restaurante Tem os quiosques, a prainha, lá embaixo Está vendo? Tem até um fogão a lenha ali, ó E aqui são os chalés, ó Olha, ele está lá na casa Está, ele foi beber rabo Ele não está nele não, minha filha Ele vem trutando O perdido já é um menino que gosta da Da andação O perdido já é caissara É Ele já gosta do mar, do rio Esse daí, ó É um verdadeiro viajante É Agora o Fred já é mais patricinho, ó Olha lá É Olha lá Olha Ele vaza Ele vaza Eu vou para o rio nada É que é meio de mato lá Você quer me levar naquela água gelada? É Ou não Olha lá Vazou Olha, gente Olha que bacana É Aí, pessoal Lugarzinho Tem umas piscininhas ali embaixo Um campinho de futebol, ó E tem uns chalés aqui Que você aluga, ó Tá bom? O carro fica todo sujo Gente, tá calor realmente Tá calor Meu Deus Hoje dá para tomar banho de ducha É É É isso aí, gente Chegando aqui no chalé Descemos já para o rio E agora vamos fazer depois um churrasquinho Ó Depois vamos fazer um churrasquinho Os meninos já bebeu água Já está se descansando aí A agulhinha deles ali Está perdida Vamos abrir a janela Vai entrar o mar Deixa esse ar Esse ventilador aqui Ligado para a gente lá É, pode deixar Ó, pessoal No meio do mar Tem até internet, ó Não é, Dona? Olha, ventilador para refrescar É isso aí, gente Chegando no chalé Na cidade de Indiapura Aqui no interior Já damos uma voltinha ali no rio Depois iremos mais tarde também Retornar o rio E está o calor, gente Calozão E claro, bom Se refrescar a água A briga é por causa da comida Olha lá, obrigada